Estamos de volta com o Manhã no Assam, 7 horas e 18 minutos. E chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio Acrítica, conversar com a Micaela Cevário e o Márcio Paes Barreto, que estão ao vivo na 93.1. Olá, bom dia meninos. Bom dia. Bom dia Wilson, bom dia Adriane. A gente começa falando do Edson Fachin, que autorizou a Polícia Federal a ouvir o Presidente da República, Michel Temer. Esse depoimento é bem aguardado, né? É verdade, olha só, realmente foi autorizado, mas tem aí alguns detalhes, né Márcio? Esse depoimento na verdade foi autorizado sim, mas vai ser feito da seguinte forma, a Polícia Federal vai enviar as perguntas por escrito e o Presidente Michel Temer terá 24 horas para responder a todas as questões que foram encaminhadas no caso para ele. E depois disso, a Polícia Federal terá 10 dias para concluir esse inquérito. Isso foi justamente motivado aí pela questão das gravações ali da JBS, que a gente ouviu, que muita gente questionou e por isso foi solicitada aí as informações do Presidente. Essa autorização saiu ainda na tarde de ontem. E aí a gente teve a informação de que o advogado do Presidente Michel Temer, o Antônio Maris, disse que durante esse interrogatório o Presidente não vai responder nada sobre aqueles áudios que foram gravados pelo dono da JBS, o Joesley Batista. Isso porque esses áudios ainda estão sob investigação, sob perícia da Polícia Federal e a Polícia Federal informou que essa perícia deve durar em torno de 30 dias. Então, ele já entrou com um recurso pedindo que ele não seja ouvido nada, que não tenham perguntas sobre o que foi gravado naquele momento entre o Joesley Batista e o Presidente Michel Temer. As perguntas serão enviadas para o Presidente, para que ele responda por escrito. E de acordo com o Ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da Operação Lava Jato, Edson Fachin, ele quer agilizar esse processo e promete aí, num prazo de 10 dias, encerrar essas investigações. Então, a gente aguarda os próximos capítulos dessa situação envolvendo aí o Presidente Michel Temer, que está respondendo aí por obstrução das investigações, corrupção passiva e participação em organização criminosa. Está muito delicada a situação, Presidente. Agora, essa autorização para que ele preste depoimento é um desenrolado da Operação Lava Jato que não se deu no Congresso Nacional, porque já tem 14 pedidos de impeachment, essas escutas que vazaram recentemente de delação premiada, na verdade, dos irmãos JBS. mesmo assim, o Rodrigo Maia, que é o Presidente da Câmara, não acatou o pedido de impeachment, então segue, ele segue como Presidente, não tem essa investigação. Então, esse depoimento pode ser de suma importância para o andamento dessa investigação e para a responsabilização também do Presidente Michel Temer, de acordo com os crimes que supostamente cometeu. Agora, Mica e Márcio, hoje pela manhã nós tivemos muita chuva, né? Na verdade, no início, durante a madrugada, né? E eu passei aqui pelaquela alça da Avenida da Sorris, que dá acesso à Alamida Cosme Ferreira, do lado daqui as lâmpadas estavam todas apagadas e o semáforo não estava funcionando. Vocês receberam alguma outra informação sobre algum dano que essa chuva possa ter causado durante a madrugada ou ficou tudo tranquilo? Não, você falou justamente de um ponto que a gente comentou mais cedo, que aqui a Avenida das Torris ficou às escuras, né? Parece que houve mais uma vez uma queda de energia em alguns pontos da cidade, inclusive lá em casa também teve esse problema de energia, ficou sem energia quase uma hora e esse trecho aqui da Avenida das Torris ficou bastante complicado. Houve colisão de veículos, acidentes na Torquato Tapajós também aconteceram na manhã de hoje e um fato que a gente está chamando a atenção até o presente momento, Wilson, é que uma fiação da rede elétrica está caída na Avenida Rodrigo Otávio, talvez por conta da chuva. A gente ainda não tem informações, até porque a gente está recebendo informações dos nossos ouvintes aqui que continua lá a fiação caída na Avenida Rodrigo Otávio, próximo da Universidade Federal do Amazonas. Já tentamos aqui o contato com a Eletrobras Distribuição Amazonas para prestar informações sobre essa ocorrência, mas até o momento a gente não tem informação da concessionária, o que a gente sabe que o trânsito está bastante complicado nesse momento na Avenida Rodrigo Otávio por conta dessa situação. A informação que a gente teve foi inclusive de que esse fio seria um fio de alta tensão e por conta disso os motoristas estavam passando com mais cuidado ali naquela avenida e por conta disso, do receio e do medo dos motoristas, o trânsito está bastante congestionado naquela área. A gente pede então aí atenção justamente da Monazes Energia para verificar o que está acontecendo, porque muitas vezes os moradores acreditam e os motoristas que aquele fio é de alta tensão, nem sempre é. O ideal é que se verifique principalmente no dia chuvoso como hoje. A gente recebeu também informações do Domingos, que é um morador que sempre participa aqui com a gente, ele mora no bairro Presidente Vargas, ali próximo do T1. Ele disse que a situação por lá estava bem complicada agora de manhã, os moradores estavam evitando ir para as ruas porque estava tudo alagado por lá e a chuva por lá também começou por volta de três horas da madrugada e agora de manhã ainda continua chovendo. A gente não tem registros aí da Defesa Civil, não houve ainda reclamação, mas a gente sabe que se essa chuva insistir, continuar aí durante a manhã pode ser que traga prejuízos para os moradores. Olha, a gente continua recebendo informações aqui via WhatsApp, perguntando se houve algum problema de abastecimento de energia elétrica aqui na Efigênio Salles. O morador, o ouvinte está enviando aqui essa informação justamente sobre o que a gente está dizendo. Falou desde cedo que a Avenida das Torres estava sem energia elétrica, Efigênio Salles também está sem energia elétrica. que é o semáforo ali da Avenida das Torres, justamente naquele trecho que você pega ali a alça para a Efigênio Salles continuar apagado. Então a gente não tem informação o que houve, mas o que se tem aqui de fato é que esse trecho da cidade, pelo menos esse trecho da cidade, está sem o abastecimento de energia elétrica. Ok, muito obrigado Márcio, obrigado também Micael e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. E atenção, você que ligou a televisão neste momento, a gente preparou o que foi notícia até este momento. Confira. Bandidos aproveitaram o apagão e fizeram arrastão em escola na zona norte da cidade. Durante a ação que aconteceu na segunda-feira, professores e estudantes foram agredidos. Na noite dessa terça, houve protesto em frente à escola e alguns manifestantes atearam fogo em pneus. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Depois de quatro dias de buscas, a polícia encontrou o corpo do soldado Paulo Portilho. Ele estava enterrado em uma invasão na zona norte. As buscas começaram por volta das nove da manhã dessa terça-feira. Cães e uma retroescavadeira foram utilizados. Mais somente às quatro da tarde, o PM foi encontrado. Casas da comunidade Buriti Verde, onde o PM desaparecido foi encontrado, foram incendiadas logo depois que as buscas pelo corpo do policial foram encerradas. Por sorte, ninguém se feriu. Mas as famílias atingidas pelo incêndio passaram a noite em um acampamento improvisado. Bombeiros civis da academia protestaram contra atraso salarial. O pagamento está atrasado há dois meses. De acordo com manifestantes, servidores que foram demitidos também não receberam rescisão e nem FGTS. Moradores da parte baixa do bairro da Raiz fecharam a Avenida Silves em protesto. Eles querem que o auxílio SOS enchente seja liberado, já que as casas da área foram invadidas pela água por causa da cheia do rio. E buraco causado por problema na rede de treinagem deixou o trânsito lento na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. O lixo foi a causa do rompimento da tubulação. Neste 31 de maio é comemorado o dia sem tabaco. E o uso do cigarro é a principal causa do câncer no pulmão. Segundo a projeção do Inca, só neste ano devem ser diagnosticados 300 novos casos da doença. E a luta contra o vício é dura e muitas vezes os fumantes precisam de ajuda para deixar o cigarro de lado. Ambulatórios aqui em Manaus foram preparados para ajudar quem quer se livrar do fumo e aumentar a qualidade de vida. O número é assustador. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, por ano, 6 milhões de pessoas morrem por conta das doenças causadas pelo cigarro. E é ele a principal causa do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um dos cânceres mais graves que existe em termos de mortalidade. E é um dos cânceres mais silenciosos, portanto isso dificulta muito a nossa identificação precoce dele. O Ministério da Saúde prevê que até dezembro, 300 novos casos de câncer de pulmão sejam diagnosticados no país. Mas o pneumologista alerta para os outros tipos de doenças que podem aparecer com o uso do cigarro. Os trabalhos mostram que para cada indivíduo que tem um problema respiratório decorrente do tabaco, e aí está incluso não apenas o câncer de pulmão, mas também a DPOC, a bronquite, o enfisema que faz parte desse quadro, existe cinco outras pessoas que têm problemas cardiovasculares com o agravante. O tempo de aparecimento dos problemas cardiovasculares decorrente do tabagismo é cerca de 10 anos antes do momento de aparecimento das doenças pulmonares. Além dessas complicações, o uso do cigarro ainda pode causar impotência sexual nos homens, gravidez de risco, maior possibilidade de aneurisma arterial, úlceras no aparelho digestivo e infecções respiratórias. Ao todo, são pelo menos 50 doenças decorrentes do tabagismo. Só para se ter uma ideia, no mundo morrem mais pessoas por doenças relacionadas ao cigarro do que de AIDS, segundo a OMS. E esse é um vício silencioso, porque os efeitos do cigarro aparecem a longo prazo. Você não acende um cigarro e fica doente no dia seguinte. Você precisa de tempo. Mas acontece que o dano é colado, e vai, e vai, e vai, e vai. Quando acontece, já não tem muita coisa o que fazer. Quando uma pessoa desenvolve um enfisema, aquilo que já estragou do pulmão dele não volta atrás. Apesar de as caixas de cigarro virem com mensagens de alerta sobre os riscos do tabaco e de existirem muitas campanhas contra o uso do cigarro, o número de fumantes no Brasil ainda é grande. De acordo com o Ministério da Saúde, 10,8% da população do país fumam. Mas é possível diminuir esse dado. Aqui em Manaus, por exemplo, já existem centros especializados no tratamento de pessoas que queiram largar o vício. Nessa clínica, no bairro Parque 10, funciona um ambulatório de tratamento e controle do tabagismo. Quem procura o local recebe acompanhamento de graça. A pessoa que quer parar de fumar, ela se desloca até uma ambulatória de tratamento ao fumante, ela vai ser acolhida, vai passar pela primeira avaliação clínica, que é individualizada, e depois iniciam as sessões estruturadas, que são quatro, uma por semana. E após essas sessões estruturadas, elas passam pela sessão de manutenção. E sem o vício, é possível melhorar a qualidade de vida. Quando eu paro de fumar, por isso que as pessoas dizem assim, poxa, eu estou comendo mais, a comida tem mais sabor. Claro que tem mais sabor. Boa parte do que nós chamamos de sabor de uma comida tem a ver com olfato. Então, o cheiro volta, a percepção do aroma volta, essa é a primeira coisa. O efeito de vasoconstritor da nicotina, ele é imediato no ponto de vista da supressão. Então, a circulação periférica melhora. Isso tem trabalho mostrando que o calor da mão, a vascularização, o acesso de sangue à periferia melhora substancialmente. Bom, aquilo que eu perdi no meu pulmão, em termos de destruição, isso eu não recupero. Mas o que está bom não vai ser mais alterado. É muito importante, né, que as pessoas procurem melhorar os hábitos. E o fumo, ele só faz mal, né? Para você ter uma sensação de prazer, mas ele acaba se tornando um vício e que não agride apenas a pessoa que fuma. Tem os fumantes passivos, que são aquelas pessoas que te cercam. Por exemplo, quando você fuma em casa, você acaba prejudicando a saúde da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos, enfim. Todo mundo pode desenvolver algum tipo de doença que é agravada pelo tabagismo. Inclusive, são diversos tipos de câncer, não só o de pulmão, que são causados e agravados por conta desse mau hábito. E hoje, todas as unidades básicas de saúde têm orientação e algumas estão equipadas com esses ambulatórios. Tem terapia em grupo, então você conversa com outras pessoas que já tiveram vício ou que estão no meio desse vício, estão tentando sair. Tem também o tratamento medicamentoso para te ajudar a se livrar dessa dependência e é tudo de graça. Então é só procurar qualquer um desses locais. E depois do intervalo comercial, a gente vai trazer os detalhes do jogo de vôlei que aconteceu ontem aqui na Arena Amadeu Teixeira. E hoje é um dia decisivo para a Nacional e Princesa dos Limões. Apenas um dos dois times segue no Campeonato Amazonense. É um instante só.